Bom dia, ouvintes da Capital FM, sou o Jax Ghosch, editor do portal RD News. Na janela partidária, o Cidadania ganhou a adesão do deputado estadual Faisal, um parlamentar combativo, mas declaradamente bolsonarista, que no exercício do mandato se notabilizou pelo desprezo pelas orientações do seu antigo partido PV e por se aproximar da extrema-direita antivacina. Conhecendo os seus posicionamentos, isso não indica que ele terá problemas com o senhor? Como que foi conduzida a negociação até a filiação no Cidadania? Olha, eu não tinha conhecimento disso, e lamento, porque talvez no afã de buscar uma legenda que fosse melhor do ponto de vista eleitoral, tem havido descuido de entender que isso não é um processo meramente eleitoral. Isso é fundamentalmente um processo político. e se ele continua com a solicitação, evidentemente vai ser constrangedora a sua atuação se persistir nesse apoio e nessa defesa de ideias, evidentemente, negacionistas e obscurantistas. Eu não conheço, não sei da sua atuação, e é evidente que em todo esse processo de janela a gente não pode ver o que está acontecendo nos Estados. Eu espero que ele tenha feito isso com a consciência de que vai ter que reformular muito das suas ideias, se pensar nos representar. Nós temos abertura hoje para sermos um partido mais pluralista, menos centralizador, evidentemente houve ruptura com a concepção doutrinária e ideológica firme. Nós superamos centralismo democrático, não fechamos questão, respeitamos a consciência individual, abrimos o partido para a discussão com liberais, essa nova sociedade exige a retomada histórica desse diálogo entre sociais, democráticas e liberais, até porque isso acontecia muito comumente, eram aliados até o momento da Revolução Bolchevique, que houve o racha na história, mas podemos retomar a discussão do ponto de vista teórico, com outra realidade, outro mundo, mas é evidente que aí mesmo, em Cuiabá, nós tivemos um certo constrangimento com vereadores que tinham posição também abertamente bolsonarista. Mas eu confio aí no taco, como se dizia antigamente, do nosso Marco Marrafon, de que ele consiga demonstrar que a posição política do cidadania não se coaduna em momento algum com qualquer posicionamento político, e isso não é de hoje, Bolsonaro no governo, não. É desde sempre, que sempre foi um fascista.